Olá, seja muito bem-vindo ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. O vídeo de hoje é falando sobre reumatismo nos ossos. Se você tem interesse em saber tudo relacionado a reumatismo nos ossos e muitas dúvidas, assiste o vídeo até o final. Espero muito tirar suas dúvidas. Bora lá então! Os sintomas de reumatismo nos ossos estão relacionados com o inchaço e a dor provocada pela inflamação das articulações, que tem origem em doenças como osteoartrite, artrose, lúpus, fibromialgia e artrite reumatoide, por exemplo. O reumatismo corresponde a um grupo de várias doenças que atingem músculos, ossos e articulações e que pode atingir qualquer pessoa. Assim, o reumatismo nos ossos corresponde a doenças que levam à inflamação dos ossos e nas articulações. Principais sintomas Bom, em geral, os principais sintomas do reumatismo são mais frequentes nas articulações do joelho, quadril, pescoço ou pé. Inclui a dor nas articulações, o inchaço e vermelhidão das articulações, dificuldade para movimentá-las, especialmente ao acordar, dor no músculo próximo das articulações, dificuldade para elevar os ombros até o pescoço, dificuldade para esticar os braços sobre a cabeça, cansaço generalizado. O reumatismo nos ossos pode surgir em qualquer idade, sendo mais frequente em pessoas com histórico familiar da doença reumática, como lúpus ou agoto, por exemplo. Mas o que causa? O reumatismo nos ossos é normalmente associado ao envelhecimento devido ao enriquecimento progressivo das articulações. No entanto, pode acontecer em pessoas de qualquer idade, normalmente está relacionada com doenças osteoarticulares ou autoimune, como, por exemplo, osteoartrite, lúpus e artrite hematóide, por exemplo. Possíveis consequências. É importante que a causa da dor nos ossos, nas articulações, seja identificada rapidamente. Caso contrário, pode limitar bastante os movimentos e levar a destoriação completa da articulação, interferindo na qualidade de vida da pessoa. É importante quando você for ao médico, caso você sinta esses sintomas persistentes por mais de seis meses, principalmente se houver vermelhidão, inchaço ou calor na sua região. Ele vai avaliar a causa dessa dor, ele pode pedir exames de sangue, Raul X, ressonância magnética, para que em seguida inicie o tratamento adequado de acordo com a causa. Quando for descoberto no início, é possível controlar bem os sintomas do reumatismo e ter uma vida normal. Além disso, é importante que a pessoa faça uma fisioterapia com o objetivo de fortalecer as articulações e evitar a sua deterioração e fazer suplementação de cálcio para evitar a desminerelação óssea. Espero muito ter tirado a sua dúvida. Tem mais alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários. As redes sociais do artrite hematóide estão aqui embaixo. Também tem o nosso grupo do WhatsApp. É só clicar aqui na descrição que você me encontra em qualquer rede social relacionada. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo artrite hematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho